Simbora então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a localização pra você conseguir o seu Dragonite, né? Que é um pokémon bem querido aí pelos pokémoníacos, então já deixa aquele like começando o vídeo que com certeza eu vou te ajudar aqui um pouquinho que seja. Então a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui no Lago Kazola, né? Talvez a linguagem deve mudar, mas é no local onde você enfrentou o dragão dominante. E assim que você chegar, você já vai direto ali direcionado ao lago em si, nas águas. Então já lembre que você precisa ter já o seu pokémon montaria já upado até ele ter a evolução de andar pelas águas. E aqui é bem simples, você vai encontrar diversos Dratines ali, onde é a primeira evolução do nosso Dragonite. E lembre-se também que você precisa de um pokémon já beirando ali o level 50, 55, porque vai dar um trabalhinho, porque os Dratines são a partir desses níveis aqui. E assim você lutar e capturá-lo, agora é a parte mais fácil, você fazer a pequena evolução do Dratine até chegar ao Dragonite. A primeira evolução, o Dragonite, você precisa do level 30 com o Dratine. E pra conseguir, enfim, nosso querido Dragonite, você chega ao level 55, que assim você consegue a evolução final, o nosso Dragonite. Sim. Sim.